Bom pessoal, agora chegou a vez do sudeste, o sul que tanto sofreu este ano com ciclones, e ciclones muito fortes, devastadores que a gente teve durante o ano de 2020. Agora o sudeste vai experimentar um pouco a força da natureza. Está se formando um ciclone subtropical na costa do sudeste, litoral do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, que vai trazer, impulsionar nuvens carregadas com tempestades, inclusive tempestades elétricas, e com vento forte, ressaca, ondas muito altas, a partir dessa noite e do domingo. Mas vai estender os eventos dele até terça-feira, da semana que vem. Então vamos saber os detalhes durante o vídeo. Esse mapa que você está vendo aí, mostra os grandes volumes de precipitação que podem cair nos estados do sudeste a partir de amanhã, em função desse ciclone que se encontra no oceano. E se tu curte esse tipo de tema, já desce ali, te inscreve no canal e também ativa o sininho, que só assim tu não perde nenhum vídeo e ainda ajuda o canal a continuar divulgando ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Segundo o clima-tempo, o ciclone, a formação dele, deve acontecer amanhã, domingo, dia 25. Mas durante todo esse processo de formação, já houve a organização de nuvens carregadas que provocaram já temporais aí desde ontem nos estados do sudeste. E segundo o clima-tempo, pode ocorrer chuva acumulada na marca aí dos 100 milímetros em algumas cidades. Isso é chuva para cair o mês inteiro, é cair praticamente em dois dias. E ventos que podem alcançar, inclusive, a marca aí de 80 km por hora, ventos muito fortes. E agora tu está vendo aí o gráfico do Wind, que mostra a formação do ciclone claramente ali na costa do Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Mas que com os seus ventos ciclônicos vão levar vento, nuvens carregadas para todo o interior aí do continente. Os dias que seguem não são aconselhados para navegação. Há previsão de ressaca e a partir de segunda-feira, no litoral carioca e também do Espírito Santo, podemos ter onda de mais de 2 metros e meio. E na terça-feira, dia 27, essas ondas poderão alcançar os 3 metros de altura. Nesse mapa aí, tu está vendo a movimentação das tempestades, pessoal. Ali em vermelho são chuvas muito volumosas e tu está vendo aqueles risquinhos brancos ali, são raios, né? Então tu viu, esse mapa aí funciona a partir de sábado, né? Então tu viu que a partir de hoje, né? Domingo tem chegada de muita chuva com tempestades. E depois, na segunda, durante a semana, tu vai ter chegada aí de mais outras frentes impulsionadas por esse ciclone. E ele recebe o nome de subtropical porque atua abaixo da linha do Equador. Então tá, pessoal, era esse o vídeo que o canal vai trazer hoje pra vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha isso com o pessoal, principalmente da região do Sudeste, pra todo mundo ficar alerta, né? Porque inspira alguns cuidados, né? Pessoal com vento, com chuva excessiva e também no oceano, né? Com ondas muito altas. Diz lá embaixo o que tu está achando desses eventos que estão acontecendo esse ano no nosso país. Se tu quer ajudar um pouco mais o canal, tem o botão Seja Membro ali, tu te torna membro do canal. E ajuda aí com uma pequena quantia, pra gente poder continuar trazendo informações aqui pra vocês quase todos os dias. Então, até o próximo vídeo.